Bom, bom dia a todos. Então, na aula de hoje a gente vai implementar um código com uma representação de um tabuleiro de jogo de damas, né? E a ideia é que a gente use uma representação que seja eficiente para a gente caminhar pelo tabuleiro e recuperar alguns padrões locais para a gente decidir se a gente pode mover uma peça, se pode atacar, né? E para isso a gente vai fazer uso de zíperes. Então, na aula de hoje a gente vai ilustrar o conceito de estruturas, tipos de dados algébricos, zíperes, né? Que é o tipo que a gente aprendeu na aula da semana anterior. E também algumas formas da gente otimizar o código, além de também aprender a usar o conceito de arrays, que são listas em Python que a gente tem complexidade O de 1 para acessar um elemento, né? Vocês já devem ter percebido que a lista padrão do Haskell, ela, o acesso a um elemento é O de N, né? Porque ela é uma lista ligada, eu tenho que percorrer todos os elementos até chegar no elemento que eu quero. E aqui a gente vai ver uma outra estrutura chamada array que permite que a gente faça um acesso em tempo constante. Outra coisa que se der tempo, eu também vou tentar passar para vocês, é o como gerar uma documentação automática do seu código, tá? Por isso que tem esse texto aqui já escrito, né? Deixa eu remover essa parte aqui, pronto. Então, vamos começar. Então, geralmente quando você vai escrever um código em Haskell, você tem esse preâmbulo aqui, né? Que é comentado, ou veja, é chaves, tracinho, tracinho, chaves, um comentário em bloco, né? Contendo a descrição do seu programa. Então, aqui fala qual que é o módulo desse arquivo, esse aqui é o main, a descrição, então coloco uma breve descrição de uma linha, copyright, que vai colocar o nome do autor e o ano de criação, licença, que você quer colocar no teu código, e meio do mantenedor, estabilidade, se é experimental, se já é um beta, se já está estável, já está em produção, portabilidade, para indicar o sistema que foi testado, no caso aqui está POSIX, né? Porque eu criei e testei no Linux, então eu garanto que numa distribuição Linux isso vai funcionar. E aqui uma descrição mais detalhada do que você vai fazer, tá? E a gente vai ver depois como transformar esses comentários numa documentação bem interessante, se der tempo de fazer isso ainda hoje, né? Mas vamos lá, então vamos começar com a nossa representação num tabuleiro de damas. Eu estou assumindo que todo mundo aqui conhece o jogo de damas, né? É um jogo bem comum, é um jogo mais simples que o xadrez, você só tem um tipo de peça, um tipo de movimento, mas vamos ao que interessa, né? Então, o primeiro passo que eu quero fazer é representar cada casa, cada quadradinho do meu tabuleiro, né? Então, o meu tabuleiro, vou colocar aqui em comentário, reparem que meu comentário para documentação, eu tenho que colocar tracinho, tracinho, espaço e a barra vertical, tá? Isso é um sinalizador para quando for girar uma documentação de que isso deve fazer parte da documentação. E aí eu vou escrever o seguinte, olha, uma casa do tabuleiro pode conter uma peça preta e uma peça branca e ou está vazia, né? V. Então, aqui eu já estou definindo claramente como que eu vou representar cada casa do meu tabuleiro. Vai ser um sinalizador, né? E aí eu faço uma pergunta para vocês, né? Eu vou criar aqui um data, né? Qual tipo que eu vou usar de estrutura algébrica? Soma ou produto? Chama de checkers, né? Que é uma das formas de escrever damas em inglês. Então, eu vou usar o quê? Soma o produto aqui. Vamos lá, pessoal. Acordando. Rodrigo falou aqui, tipo soma. Se quiserem ligar o microfone para responder, podem ligar, tá? Fiquem à vontade. Até mais rápido para responder. Exato. É um tipo soma, porque ou ele vai ser uma peça preta, ou ele vai ser uma peça branca, ou ele vai ser vazio, né? Então, legal. Como eu vou precisar fazer vários pattern matchings com esse tipo, eu já posso mandar derivar a classe EQ, né? Porque fatalmente eu vou querer fazer uma comparação por igualdade. Então, se for uma peça preta, eu vou ter um comportamento. Se for uma peça branca, eu vou ter outro. Se for vazio, eu vou ter outro. Mas eu não vou abrivar automaticamente a classe show. Por quê? Porque eu não quero que fique aparecendo p, 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 v. Eu quero aparecer uma coisa mais bonitinha, né? Então, vamos usar, como a gente sabe que strings permitem caracteres unicode, Vamos criar uma instância de show para checkers. Uma instância personalizada. Então, faço instância show, checkers, onde? A instância que eu preciso para show, né? Vamos colocar aqui um GHC. Vamos ver aqui, ó. Dois pontos e show. Ele vai falar aqui em cima. Olha, definição mínima para show. Ou eu implemento shows preck, que é mostrar com certa precisão. Isso geralmente é usado quando você quer mostrar casas decimais, né? E o show. Então, eu posso escolher um dos dois para implementar. Eu vou implementar o show. Então, vamos lá. Show. Se for p, eu vou imprimir uma bolinha preta. Então, vamos colocar aqui. Copiar. Vocês não devem estar enxergando porque ficou uma bolinha preta no fundo preto, né? Mas depois acho que fica mais fácil de enxergar. Se for branco, uma bolinha branca. E se for vazio, eu vou imprimir um quadradinho. Vou colocar um quadradinho branco só para ficar fácil de ver aqui no fundo. Espera aí, acho que tem um comentário aqui. Deixa eu ver. Não. Pessoal, só uma coisinha. Quando forem perguntar, se quiserem perguntar alguma coisa no meio da explicação, podem falar no microfone que fica mais fácil para eu não perder nenhuma palavrinha no chat. Então, muito bem. Eu tenho como imprimir um caractere, um valor do tipo checkers, né? E se eu quiser, eu posso testar aqui, né? Vamos fazer o seguinte. Stack Build. Opa, peraí. CD Gamas. Stack Build. Stack Build. GHCI. Print P. E print P. Então, pronto. Então, isso aqui está funcionando. Vamos seguir em frente aqui. Deixa eu ver. Agora, o próximo passo. Legal. Eu sei como representar uma casa do tabuleiro. Como que eu represento o tabuleiro? Bom, o meu tabuleiro poderia, de forma bem simplificada, né? Representar como uma lista de listas, uma matriz, né? Eu poderia fazer isso aqui. Só que pensando um pouco sobre o que eu vou querer fazer com o meu tabuleiro, né? O que eu quero fazer? Eu quero percorrer todas as casas para encontrar uma peça preta, uma peça branca. Eu quero pegar subconjunto de casas, né? Uma casa central e uma vizinhança para verificar se eu tenho um padrão que eu posso atacar, se eu posso mover uma peça. Então, eu preciso capturar esses padrões de vizinhança. E percorrer, né? Iperativamente em cada uma das casas. Isso me sugere que o que eu quero é um tipo zíper, né? Que a gente viu na aula o zíper de lista e o zíper de árvores. Aqui, no caso, eu tenho uma lista de listas, né? Então, o zíper para listas de listas pode também ser um zíper de zíper de lista. Isso é compatível, né? Só que tem um problema, né? Para eu recuperar cada elemento de uma vizinhança, de um ponto... Então, digamos que eu estou em uma coordenada chamada... Na coordenada 3, 3. E eu quero recuperar o 3, 3 e sua vizinhança. Então, quero... 2, 2, 2, 3, 2, 4. 3, 2, 3, 4. 4, 2, 4, 3, 4, 4. Eu vou ter que acessar cada um desses elementos. E se a complexidade para acessar o elemento é O de N, isso fica muito custoso, né? Então, para resolver essa situação, vamos criar uma... Um tipo zíper um pouquinho diferente do que a gente viu na nossa aula. Então, o que eu vou criar vai ser o seguinte, ó. Tá, tá. Vamos chamar de borde. De um tipo A. Então, veja que aqui vai ser um tipo paramétrico, né? E a gente vai ver o porquê daqui a pouquinho. Lembra que o zíper, ele é composto de duas partes. Um que representa o foco atual e o outro que representa a vizinhança por onde eu posso caminhar. Então, eu vou falar o seguinte, ó. Como é um tabuleiro, uma matriz bidimensional, o foco vai ser simplesmente uma coordenada, né? De entiente. Então, deixa eu vir para cá. E onde eu posso caminhar vai ser o meu tabuleiro em si, né? Que aí tem que ser uma matriz bidimensional. Eu vou usar o tipo array. Tipo array, int, int, a, tá? Porque o tipo array é um tipo que permite você fazer acesso em tempo constante, tá? Ele é representado de forma contígua na memória, similar a uma array na linguagem C, por exemplo, né? Então, a gente vai experimentar essa nova estrutura. Aqui ele vai estar reclamando porque eu não importei a biblioteca necessária, né? Então, lá em cima, vou colocar aqui. Porte, data, array. E também, eu vou precisar editar o meu ponto cabal para colocar aqui, eu quero usar a biblioteca array. Faço um stack build, só para ele instalar o que for necessário, já está instalado, né? Aqui eu salvo. Ah, deixa eu ver aqui, peraí, tem algum parceiro aqui. Vamos ver o que que eu esqueci. Ah, esqueci de dar o nome, né, para o construtor. Então, peraí. Aqui eu tenho que dar o nome, porque aqui o tipo recorde é um tipo produto, né? Então, tem que ter uma forma de construir. Então, beleza. Então, vamos ver se aquele... Um reclamo. Pronto. Então, agora eu tenho uma estrutura, né, de... Então, vamos colocar aqui, um documento. Estrutura zíper representando o tabuleiro. Eu posso colocar também comentários aqui. Ordenada, matriz. Pronto. Para indicar o que cada campo é. Então, agora eu tenho como representar o tabuleiro, né? Então, vamos fazer o seguinte. Eu já tenho como representar o tabuleiro, como representar uma casa do tabuleiro, né? E agora eu quero também mostrar como imprimir o tabuleiro. Então, vamos criar uma instância. Uma instância de show para board. Então, instância show... Aqui é um board A. Só que não pode ser qualquer A. Então, eu tenho que colocar uma restrição, né? Show A. Por quê? Porque se eu quero imprimir o meu tabuleiro, os elementos do meu tabuleiro, o tipo A também tem que pertencer à classe show, né? Para eu ter uma representação em string B. Então, o show. Vou colocar aqui um pattern match. Um show de board. O foco eu não preciso, porque eu quero imprimir todo o tabuleiro. E o board, que é a matriz, né? Que eu quero imprimir. Vamos assumir aqui, eu coloco no comentário, vamos assumir que a matriz sempre vai ser 8 por 8. Isso, mais para frente, a gente pode garantir, em tempo de compilação, quando a gente entrar em tipos dependentes e tipos mais complexos, tá? E aí eu consigo, não preciso assumir, eu posso garantir que todo o tabuleiro vai ter dimensão 8 por 8. Como que a gente imprime o tabuleiro? Bom, eu tenho uma funçãozinha no DataRay, que é elements, que pega todos os elementos, tá? Do meu... Eu posso até fazer aqui, ó. Show. Elements. Pega todos os elementos do meu tabuleiro e transforma em uma lista de tuplas, coordenada e elemento, tá? Então, por exemplo, vamos criar aqui um... um b-board. Vamos colocar um 1. E vou criar uma array. Então, vamos lá, peraí. Na verdade, é list array. Eu vou colocar os índices. Então, vai de 1, 1 a 1, 2 botão 3. E uma lista, vamos colocar aqui, de ppb. Vamos ver o que acontece quando eu imprimo isso. Ah, esqueci de fechar um parênteses aqui. Ah, eu esqueci de imprimir. Então, vamos lá. Intibê. Vamos só ver o que acontece aqui. Bom, então, aqui o que eu imprimo é uma lista com os elementos, né? Então, ele vai pegar essa array, a função elements, vai transformar em uma lista sequencial com meus elementos. Mas eu quero imprimir em forma de tabuleiro, né? Então, o que a gente tem que fazer? Eu tenho o elements que me retorna a lista. Eu quero dividir essa lista em pedaços de 8 casas, porque ela vai ser uma matriz 8 por 8. Eu estou assumindo que sempre vai ser verdade isso, né? E para isso, eu tenho uma função bem interessante que é chamada chunks off. Então, vamos lá. 8 que está na biblioteca data list split. Data list split. Eu tenho que importar deixa eu colocar aqui do pacote split. Então, tem um pacote split que tem essa função data list split que me permite fazer essa divisão da lista em pedaços de 8, né? Então, vamos salvar aqui e executar. Então, veja, aqui como a lista só tem 3 elementos, o único pedaço que ele gerou foi essa lista de 3 elementos. Mas a gente vai ver que ela consegue... A gente pode até fazer isso agora aqui, ó. Pera aí. Então, vai de 1,1 a 8,8. Eu vou ter que fazer... Deixa eu ver. Eu vou fazer um... Repite. Não, repite. E... 64B. Pronto, ó. Veja, o replicante 64 ele gerou 64 elementos B, com valor B. E aqui ele gerou uma matriz 8 por 8, né? Com coordenadas começando de 1,1 até 8,8. Então, esse primeiro parâmetro de list array, ele representa quais são os índices que eu vou usar para a minha array. Os índices que eu vou usar vão ser... Vão começar do 1,1 diferente do que a gente faz em lista que é 0,0, né? Então, veja que esse array é interessante que eu posso definir o meu critério de índices, né? Onde começa e onde termina. Então, aqui fala quais são as coordenadas, né? Os limites das coordenadas. Então, pode começar do 1,1 e vai até 8,8. E aqui ele pega uma lista com exatamente a quantidade de elementos que são necessários e constrói essa array. Aqui, nessa instância de show, eu dividi isso aqui em 8 listas de 8 elementos cada, né? Então, legal. O que que eu faço agora? Então, eu tenho aqui a minha lista com 8 por 8. Eu quero para cada um... Vou colocar aqui, ó. Aí. E... Eu quero agora para cada lista dessa para cada lista dessa. Então, vou usar o map. O map vai aplicar uma função em cada uma dessas 8 listas. Então, em cada uma dessas 8 listas, eu quero aplicar um outro map, né? Porque cada conteúdo é uma própria lista, né? Então, em cada lista eu quero aplicar um map aplicando o show nesse elemento, tá? Por que isso? Porque eu quero transformar isso em strings para depois juntar elas com uma única linha de um string. Para juntar uma lista de strings em forma de uma linha, eu uso unwords, né? O unwords ele pega uma lista de string e transforma em um string sem separação, né? Então, ele vai sumir com essas vírgulas aqui. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ah, sim, claro. Porque eu tenho que... Veja que aqui o que aconteceu foi o seguinte. Como aqui são caracteres unicode, quando eu usei print em uma lista de string unicodes, ele colocou o código deles, né? Mas veja que aqui o que aconteceu já não é mais uma lista de listas. É uma lista de strings. A primeira linha está aqui, a segunda linha está aqui e assim por diante, tá? Eu consigo até imprimir isso direitinho fazendo o seguinte. Ah, não, não consigo. Ainda tenho que arrumar isso aqui. Então, maravilha, ó. Aqui agora eu tenho uma lista de strings que eu quero converter para múltiplas linhas, né? E eu posso fazer isso usando a função unlines. Unlines, pego uma lista de strings e transforma em uma string única separada por barra n, né? Agora sim. Agora sim. Olha só o que acontece. Eu tenho meu tabuleiro na tela, bonitinho, né? Agora eu tenho a minha string bem formada. Se for um tabuleiro de verdade, mesmo que tenha peças brancas, peças pretas, e casos vazias, vai aparecer direitinho. A gente vai montar isso daqui a pouquinho. Então, legal. Próximo passo, a gente vai criar o tabuleiro inicial. Então, eu vou criar agora um comentário, traço, traço, asterisco, e chamar essa parte de conversões. Por que tem esse asterisco aqui? O asterisco é uma flag para falar, olha, aqui é uma seção de códigos que tem um uso comum, né? Então, na documentação isso vai aparecer como uma seção, não como um comentário de um código. E agora vamos criar o tabuleiro inicial. Tabuleiro inicial. Vamos chamar de initial board, que vai ser um board de checkers. E esse tabuleiro inicial, ele vai ser, né, um board, que é o construtor do meu tipo board, a minha coordenada inicial de foco, então, vou colocar o foco na coordenada 1 e uma array, né, que vai ter o limite de coordenada 1 e 1 e chegar até a coordenada 8 e 8. E isso aplicado numa lista início. A lista início vai conter o meu tabuleiro inicial, né? Claro, eu poderia fazer agora algo do tipo, vamos lá, o início lá em cima vai começar com vazio, branco, branco, vazio, por exemplo. Então, eu poderia começar isso aqui, ó, e fazer isso manualmente, né? Só que, claro, eu sou programador, sou preguiçoso, então, eu prefiro gastar mais tempo criando uma forma de automatizar esse processo do que digitando manualmente cada um dos, das casinhas aqui, né? Então, vamos lá. Como que eu faço isso? Digamos que eu eu criei padrões, tá? Então, eu vou tirar esse início por enquanto. Então, digamos que eu crie padrões, que são os padrões de cada linha. Então, tem uma linha que eu tenho padrão VB, ou seja, ele vai alternar as casas entre vazio e branco. eu tenho um padrão que é DV, que é o contrário, então, vai alternar entre branco e vazio. Eu tenho um padrão PV, tenho o padrão VP, e tenho o padrão VV, né? Que é vazio, vazio. Então, vamos definir esses padrões aqui. só que cada linha tem que ter oito desses elementos, né? Então, eu tenho que repetir esse padrão VB, por exemplo, quatro vezes. Para isso, eu tenho o meu replicante 4. Mas, antes de colocar o replicante 4, vamos fingir que tem uma função chamada padrão. Uma função padrão que recebe uma lista contendo o padrão que tem que repetir e eu vou passar esse padrão que eu tenho que repetir. Então, vamos lá. Padrão. Ele vai fazer um replicate 4, né? Porque o padrão já tem dois elementos. Então, se eu repetir esse padrão quatro vezes, eu vou ter oito elementos que representam uma linha do tabuleiro, que é o que eu quero. Né? Então, replicante 4, só que se eu fizer replicante 4, o que eu vou ter como resposta? Eu vou ter isso aqui, e assim por diante. Vou ter listas de listas, né? E, na verdade, o que eu quero é uma lista. Uma lista com oito elementos. Eu posso usar a função concat. Concat pega uma lista de listas e transforma numa lista. Eu ponho um pontinho aqui porque eu estou fazendo uma composição de funções, né? O Emílio brincou semana passada que eu gosto muito de usar esse ponto, né? Não era brincadeira, é verdade mesmo, eu gosto. Fica um código, se bem usado, fica um código claro. Então, aqui, veja só, a função padrão, ela concatena o resultado de eu replicar quatro vezes o padrão que eu vou entrar como argumento, tá? E com isso eu vou ter o padrão que eu quero. E agora vamos criar o início, né? Que é o quê? É a lista com os nossos padrões, né? A lista de cada linha. O que eu quero em cada linha? Bom, a primeira linha vai ser o padrão VB, a segunda BV, a terceira VB de novo, a quarta e a quinta VB, e agora a gente vai fazer o simétrico, né? PV, PP, PV, né? Perfeito. Aqui eu tenho novamente listas de listas, mas o listarray espera uma lista única. Desculpa, pessoal. Então, como eu quero também uma lista única, eu vou usar concat, né? Então, veja que imediatamente que eu coloquei o concat, ele parou de reclamar. E agora eu tenho aqui meu tabuleiro inicial. e eu posso imprimir para ver o que acontece. Vamos lá. Aí, né? Nosso tabuleiro. Quando vocês olharem na casa de vocês, acho que na telinha não está tão... Se eu selecionar, dá para mostrar aqui. Vocês estão vendo, né? As pecinhas pretas, brancas, os quadradinhos, né? Está bonitinho até, né? Para quem está usando somente o modo texto do terminal. Então, está legal para a gente brincar. Legal. Então, agora eu já tenho como criar um tabuleiro inicial, né? Já tenho um tabuleiro inicial. Agora, vamos criar algumas funções auxiliares para a gente caminhar pelos zíperes. Então, vamos colocar aqui uma seção como caminhar pelo zíper. E eu vou criar uma função, primeiro, uma função que verifica, deixa eu dar uns enters aqui, para ficar mais no meio da tela, que verifica se uma coordenada está no limite das coordenadas da minha rede. Isso vai ser útil porque, eventualmente, eu posso tentar recuperar uma coordenada inválida, né? um 0,0, por exemplo. E eu quero saber se 0,0 existe no meu contexto de array. Então, eu vou criar isso aqui, o i, vim, que é dentro, né? Onde eu tenho um tipo A que pode ser ordenado. Por que tem que ser ordenado, ordenável? Porque eu vou fazer uma comparação se a coordenada é maior ou menor que uma parte do limite, né? Então, o meu A tem que ser ordenado. eu recebo uma coordenada, eu recebo uma dupla de coordenadas, que são os limites da minha array, e retorno um boleano, né? E aí, eu faço aqui, o i, vim, x, y, vou colocar aqui a, b, c, d, eu vou colocar que isso é igual a inf e sup, né? Ou seja, o inf vai verificar se ele está dentro do limite inferior e o sup se está dentro do limite superior. Então, inf, ele vai verificar se o x é maior ou igual a, né? Então, veja só, a coordenada x tem que ser maior ou igual ao limite inferior do x e o y tem que ser maior ou igual ao p, né? Então, o y tem que ser maior ou igual que o limite inferior da coordenada y. E o sup, a gente vai fazer o contrário, né? x menor ou igual a c e y menor ou igual a d. Então, pronto. Agora, eu consigo verificar se uma coordenada ela está dentro do meu limite. E outra coisa útil é recuperar o valor do foco atual do zíper, né? Então, vamos colocar aqui valor, recebe um port de A e retorna um A. Então, usando o pattern matching, valor, port, a coordenada eu vou chamar de x, de índex, né? e o B de porte. E simplesmente eu faço B exclamação e x, que a exclamação é equivalente ao exclamação da lista, né? Só que para o array. Então, B exclamação e x me retorna o valor nesse índice na minha lista. Pronto. Agora, legal, eu tenho como recuperar um valor, eu tenho como verificar se uma coordenada está dentro ou fora do limite. agora eu quero conseguir caminhar pelo meu porte, né? Então, eu começo o meu zíper na coordenada 1, eu quero criar uma função, por exemplo, para a direita e recebe um borde de A e retorna talvez um borde de A. Por que talvez, né? Porque eu posso não conseguir andar para a direita se eu estiver fora do meu limite, né? então tem que ser um talvez. Então, para a direita eu vou receber aqui como argumento um borde x xy que é a coordenada do foco atual e o B, né? E aí eu vou fazer o seguinte, vou usar um guard para falar, olha, x mais 1 y, né? Ah, não, desculpa. xy mais 1 que é a coordenada à direita de onde eu estou, de onde eu estou. Se xy mais 1 está dentro do limite de B, o pound de B me retorna essa parte aqui, ó, da rei, que é o 1188, né? Que fala qual que é o limite que eu tenho para a coordenada da rei. Então, se estiver dentro do limite, eu retorno, né? o board com a coordenada atualizada e o próprio array. Caso contrário, eu estou fora do limite, retorno nada, né? Não retorno nada porque não tem. Então, legal. Então, eu fiz aqui o para-direita. Vamos fazer o para-esquerda? Esquerda, board de A, maybe e board de A. Para-esquerda, board, x, y, p, x, y, menos 1, está dentro do pound. Mas, peraí, eu estou fazendo uma repetição de código, né? Ainda vou ter que fazer para cima, para baixo. De novo, eu sou programador, eu sou preguiçoso, eu estou trabalhando numa linguagem que tem avaliação preguiçosa, então, eu quero minimizar esforço, né? Então, vamos apagar isso daqui, apagar isso aqui, e criar uma função genérica. Uma função que vai fazer o seguinte, vou chamar ela de para. A função vai receber duas funções, tá? Então, uma função de int para int, outra função de int para int. O que são essas funções? São as funções que eu vou aplicar na minha coordenada atual, tá? Então, pode ser um mais um, menos um, mais dois, tá? É o quanto que eu vou adicionar em cada uma das coordenadas. Então, recebo duas funções de int para int, recebo um borde de A e talvez retorne esse borde. O borde transformado, né? Então, veja aqui, eu tenho um F, um G, uma função F, uma função G. Eu tenho um borde que vai ter uma coordenada X e Y, tá? E a minha rede eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou fazer o seguinte, se F de X e G de Y tiver tempo os limites de P, eu vou implementar exatamente a função que eu implementei, né? Ou para a direita, ou para a esquerda, só que generalizando a função que eu estou aplicando aqui nas coordenadas, né? Então, eu aplico a função FG na coordenada, eu vejo, olha, está dentro do limite, se tiver, beleza, né? Eu vou, inclusive, mudar aqui para não ter que aplicar a função duas vezes. Vamos colocar aqui, X'Y'B, então, se está dentro da coordenada, né? Eu passo o meu tabuleiro com a coordenada transformada. caso contrário, eu coloco um NOF, né? E aqui vamos colocar um ER, X'Y' e de X, G, de Y. Aqui eu mudo também C, X'Y' Pronto. Com isso, né? Vamos colocar aqui um comentário. Caminha no zíper na direção definida por F e G. Com isso, eu posso agora definir, olha, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, todas elas como port de A, maybe port de A, e agora simplesmente eu faço, para, o que é andar para a direita? É, eu não altero o valor da coordenada X, então, coloco um ID, a função ID é a função identidade, o que ela recebe, ela retorna. E somo mais um na coordenada Y. Só isso. Para a esquerda, para ID, menos 1. Esse menos 1 tem um problema. Alguém sabe qual é o problema de eu colocar um menos 1 assim? O que o compilador vai achar? Bom, se eu ponho menos 1, eu tenho duas opções. Ou é a função para subtrair 1, ou é o número negativo 1. Como que ele vai saber a diferença? O compilador não sabe e vai reclamar disso. Então, a gente usa a função subtract, que é subtrair 1 para cima. A gente vai subtrair 1 na coordenada X e não vai mudar a coordenada Y. para baixo mais 1 e Y. E veja que com isso eu poderia criar uma função, por exemplo, andar para baixo e para direita, fazendo para mais 1 mais 1. Então, eu ganho uma função flexível que me dá liberdade para criar qualquer tipo de movimento. Então, eu posso criar futuramente outros tipos de movimento. Então, vamos colocar aqui. Caminha pelo tabuleiro. Pronto. Legal, né? Então, já tenho como caminhar pelo tabuleiro e ficar claro aqui, uma vez que eu defini a função para, o que ele faz, né? É interessante notar aqui, nessa semana, a gente vai aprender sobre functus. E é uma forma de você aplicar uma função em estruturas paramétricas, em tipos paramétricos, tá? É uma função genérica. Vocês já estão acostumados com o map, que aplica uma função em uma lista, e vocês vão aprender agora o fmap, que aplica uma função em qualquer estrutura paramétrica, tá? E isso aqui, esse para que a gente criou, ele é muito parecido com uma outra função chamada bmap, que aplica duas funções em uma estrutura paramétrica de dois tipos, né? Porque uma tupla, uma tupla de coordenadas, uma tupla pode ser definida como uma estrutura, um tipo paramétrico com dois parâmetros de tipo, um a e um b, né? Então, uma tupla ab é um tipo, né? A gente poderia definir assim, ó, tupla ab é um tipo que possui dois parâmetros. E aí eu tenho esse bmap que aplica uma função para cada um desses parâmetros, tá? Mas isso é só curiosidade, algo mais avançado que não convém a gente pensar agora. Vamos fazer agora outras funções, né, auxiliares? Então, eu vou chamar uma função rebobina que ela volta para o início da minha linha atual. Vamos lá. Rebobina. O rebobina vai pegar um port de A e retorna um port de A. Por que que eu não retorno um maybe port de A agora nessa função? Porque o rebobina ele garante que eu não vou gerar uma coordenada inválida dado que eu estou assumindo que sempre vai ser um tabuleiro de 1,1 até 8,8. Então, basicamente o que eu faço é borde coordenada X o Y não me importa e um B e eu crio um novo borde com X,1,B. Ou seja, eu peguei o meu tabuleiro e coloquei o foco da coluna na primeira coluna da própria linha X, né? Então, vamos lá. Aqui eu escrevi errado, né? Rebobina. Tem algum erro? Espera aí. A gente precisa mais aqui. Pronto. Vamos lá. Então, próxima função vai ser próximo, né? A gente vai ver a função da utilidade do rebobina agora. vou criar a função próximo que vai andar para a próxima casa. Então, qual que é a ideia do próximo? Se eu estou nessa primeira casa aqui, ele vai andar para essa daqui. Se eu estou nessa casa daqui, na última, aí, se eu estou nessa daqui, eu quero andar para cá. Então, ele tem que saber que ele está no final da minha linha para passar para a linha seguinte, né? Então, anda para a próxima casa. Então, vamos colocar aqui. Próximo board de A. Aqui, eu também vou colocar um maybe board de A. Por quê? Porque se eu cheguei na última casa do tabuleiro, eu não tenho como andar. E eu preciso saber que eu não tenho como andar. Então, eu vou sinalizar isso com um nofim, por exemplo, né? Então, vamos lá. Próximo board. Na verdade, eu vou colocar um próximo B. Próximo B. Então, o que eu vou fazer? A primeira parte que eu vou fazer é o seguinte, eu vou andar para a direita, pelo menos vou tentar andar para a direita. Então, para a direita, primeiro eu ando para a direita. O que acontece quando eu ando para a direita? Eu posso conseguir andar para a direita, né? Então, sei lá, eu estou nessa primeira aqui, eu passo para essa segunda aqui. Ou eu posso não conseguir andar para a direita, né? que é o caso quando eu estou no final da linha. O que eu faço aqui? Bom, vamos tirar isso aqui. Então, ou eu tenho um off, que aí eu vou ter que fazer alguma coisa, ou eu tenho apenas, né? eu tenho um just board, né? Então, eu consegui andar para a direita. Então, eu vou colocar aqui um MT, que é o maybe board, né? Então, eu tenho um board que não é off. Nesse caso, então, se eu conseguir andar para a direita, eu posso retornar esse caso diretamente, né? Eu posso falar, bom, eu consegui andar, funcionou, então, retorno isso aqui para quem chamou a função. porque funcionou o que ele queria fazer. O que eu tenho que tratar é esse caso aqui, né? Então, esse caso, quando eu tenho nof, eu vou ter que fazer o que? Eu vou ter que andar para baixo, né? Então, se eu estou aqui nessa última coluna e eu não conseguir andar para direita, eu tenho que fazer duas operações, andar para baixo e rebobinar, né? Para chegar aqui. Então, aqui que é o uso do rebobinho. Então, agora, eu vou tentar andar para baixo. Então, eu faço 15 para baixo, né? De B, off. Se é nof, quer dizer que eu estou em que situação do tabuleiro? Estou nesse ponto aqui do tabuleiro. Eu tenho como andar para algum lugar nessa posição? Não, né? Acabou. Aqui, eu tenho que sinalizar. Não tenho mais para onde ir. Então, eu retorno o próprio nof. Caso eu tenha alguma coisa, então, caso eu tenha alguma coisa, então, eu vou ter um just belinha, porque eu consegui andar para baixo. Aí, eu vou retornar um just rebobina belinha. Então, aqui, a captura é o seguinte, eu sei que eu consegui mover para baixo, eu tirei meu belinha da minha caixinha do maybe, que estava no just, just belinha, apliquei o rebobina em belinha, e aí, eu coloquei de volta na caixinha do just, tá? Na próxima semana, vocês vão ver que isso poderia ser alterado para isso aqui, olha. tá? Mas, vocês vão aprender isso nessa semana, então, eu não vou aborrecer vocês com isso. Então, com o passar das aulas, vocês vão ver que esse código em si, dá para melhorar muito, né, em questão de elegibilidade. Mas, legal, então, agora a gente já tem a função próxima, eu já consigo andar para o próximo elemento do meu tabuleiro, né? Veja, não tem nenhum erro, se eu mandar executar, ele compilou, e no Haskell, vocês sabem que se compilou, tá certo, né? Então, vocês sabem que não tem bug nenhum. Ótimo. O que eu tenho que fazer agora? Bom, agora eu tenho que criar funções que vão falar o seguinte, eu tenho um foco no tabuleiro, e o foco está, sei lá, em alguma casa vazia. tem algum movimento válido dentro desse foco, na vizinhança desse foco? Então, eu quero criar uma vizinhança 3x3 do meu tabuleiro, então, digamos que eu quero, eu estou com foco nessa casa aqui, eu vou criar uma visão, né? Com essa linha, essa linha, e essa linha, para verificar se eu tenho um padrão que eu posso mover uma peça, ou atacar uma peça. Então, antes de pensar na vizinhança, é possível a gente já definir essa função que verifica o padrão, e aqui a gente vai ver uma parte bem interessante do pattern matching, tá? Então, eu vou colocar aqui, não vou nem escrever, eu vou copiar da minha cola direto, para não perder tempo com digitação. Então, vamos lá. Olha só, vou criar uma função que verifica se é possível fazer um movimento, tá? Deixa eu apagar esses comentários extra aqui. Então, eu vou criar uma função no seguinte, no seguinte assinatura, possível mover, tá? que vai receber uma peça do tabuleiro, um valor de peça do tabuleiro, ou seja, é preto, é branco, é vazio, por quê? Porque eu quero, porque a peça preta e a peça branca tem padrões de possibilidades de movimentos diferentes, né? A branca vai de cima para baixo e a preta anda de baixo para cima, dependendo de como você criou o tabuleiro, né? Então, eu tenho que definir qual é a peça que eu estou considerando. Eu vou receber também uma lista de lista de peças, só que essa lista de lista, eu já vou assumir nesse caso, que ela sempre vai ser três por três, tá? Aqui, é algo perigoso da gente assumir, porque um usuário pode pegar essa função e passar uma outra lista de outro tamanho e quebrar, mas, por enquanto, com o que a gente tem de conhecimento, isso é o máximo que a gente pode fazer para funcionar essa função. Mas, futuramente, a gente vai ver outras formas mais interessantes de construir tipos que podem permitir você especificar com garantia que a sua matriz vai ser três por três sempre, tá? Mas, por enquanto, vamos ficar assim só para facilitar. E retorno um boleano para dizer posso mover ou não posso mover. Então, aqui, vamos fazer um padrão para a nossa peça branca. Então, possível mover peça branca, vou pular uma linha para poder desenhar o meu padrão. Qual que é o meu padrão? Vamos colocar um padrão assim, ó. Eu tenho uma peça branca nessa, nesse pedaço da lista, eu tenho uma casa vazia e eu tenho outra casa vazia, né? Eu tenho isso daqui. Vou colocar aqui. Então, nesse padrão, desculpa, não preciso ter uma casa vazia, aqui, né? Nesse padrão, eu posso mover a minha peça branca? Sim ou não? Vocês que conhecem bastante de damas, posso ou não? Pode. Isso, posso, né? Porque eu posso pegar essa peça branca e colocar na casa vazia aqui. Então, retorno verdadeiro. Eu posso. Que outro movimento da peça branca eu posso fazer? bom, eu posso dar um movimento espelhado, né? Olha só, posso fazer isso aqui. Aqui, pronto. Pronto, eu tenho esse outro padrão aqui também, né? Então, eu tenho um movimento daqui pra cá, daqui pra cá. agora eu posso repetir, vou fechar aqui o colchete, né? Agora eu posso repetir, peraí, tem mensagem no chat, só falando que pode. Então, agora eu posso repetir isso pra peça preta, né? Então, eu vou só colar aqui, cadê a minha cola? Ele vai vir com umas coisinhas extras que eu vou apagar, que a gente vai fazer depois. vamos lá. Deixa eu só editar aqui. Então, veja, olha só, o que eu queria mostrar aqui é que o pattern matching, se bem feito, pode ser extremamente expressivo, né? Então, aqui tá muito claro que eu peguei um trechinho do meu tabuleiro e eu tô desenhando o padrão dele que eu quero capturar, né? O padrão que eu quero validar. Então, se tá nesse padrão aqui local, B pra V, eu posso mover. Esse também, esse também, esse também. Qualquer outra possibilidade, eu retorno falso, né? Então, fica bem claro o que que eu tô capturando aqui. Eu posso fazer a mesma coisa pra ataques, né? Mas eu vou deixar pra fazer o ataques depois. Vamos fazer agora o seguinte. Vamos criar uma função vizinhança que vai capturar uma vizinhança 3x3 com o meu foco atual. Então, retorna uma vizinhança 3x3 em torno do foco. O que eu tenho aqui é vizinhança um board de checkers e retorna uma lista de lista de checkers, né? Então, vamos lá. Vizinhança vai receber um board xyb e eu quero retornar, então, uma lista de listas, né? Então, vamos ver como é essa lista de listas. E vai ser um pouquinho complicado. Eu vou gerar, então, vamos lá, eu vou gerar as coordenadas i que vai ser de x menos 1 a x mais 1, né? Então, eu quero a linha de cima, a linha atual e a linha de baixo. E aqui, nessa outra lista, eu vou gerar o j, né? Que é a mesma coisa, y menos 1, y mais 1. Pronto. Então, agora eu tenho a coluna anterior e a coluna posterior. E aqui, eu teria que fazer isso aqui, p, inflamação e j. Qual que é o problema de eu fazer isso? Quando que isso vai falhar? vocês conseguem pensar no exemplo que isso falha? Veja, então, eu estou, sei lá, na coordenada 3, 3. Isso aí, ele vai pegar a coordenada 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, O Eric colocou aqui. Quando tiver nas bordas, né? Por quê? Se eu estou na coordenada 1, ele vai tentar pegar a coordenada 0, 0, que não existe, né? Então, tem que resolver isso. Para isso, a gente vai criar um operador novo chamado exclamação e interrogação, tá? Professor, a gente não pode fazer uma margem e olhar só no quadrado central? Sim, sim, poderia, mas veja, aqui eu não quero introduzir novos elementos na array, porque tem uma solução muito mais simples para eu fazer localmente, somente para essas funções, tá? Vamos ver a solução que eu vou dar aqui, vamos ver se você se convence que é melhor do que expandir a minha array com mais elementos. Porque, imagina, a gente está trabalhando com 8x8, né? Mas, esse tipo de de implementação que eu estou fazendo hoje, ele é chamado de stencil, e é usado para diversas aplicações que, às vezes, você tem arrays de 1 milhão por 1 milhão, e isso implica que você vai ter que colocar mais 1 milhão aqui em cima, 1 milhão do lado, né? Então, 4 vezes, 4 milhões de elementos extras só para ter essa bota, né? Eu concordo, professor, então, no caso, eu nem pensei em criar uma borda virtual, né, que a gente não mostra, eu pensei em olhar só para o círculo, pelo quadrado central. Ah, ok, mas, e aí, a gente não vai ter como capturar um padrão da coordenada 1, e, às vezes, é importante, porque eu preciso atualizar a coordenada 1, em algum momento, né? Não, não entendi. Então, para isso, eu vou criar esse operador exclamação, interrogação, que é, eu vou retornar o valor, se esse valor existir, tá? Como que eu implemento isso? Então, eu vou criar aqui um P' exclamação, interrogação, é, coordenada C, vou colocar Ix, né, de índice, ele vai falar o seguinte, olha, se o índice estiver dentro do meu tabuleiro, eu vou retornar o valor nessa coordenada. Caso contrário, o que que eu retorno caso contrário? Aqui, a gente está meio, né, eu poderia retornar, sei lá, um vazio, né, por exemplo, só que se eu retorno vazio, o que que acontece? Podem ter situações que, quando eu vou verificar aqui, se eu posso mover ou não, ou se eu posso atacar ou não, ele mandar atacar numa parte do tabuleiro que não existe. Então, aqui, eu vou criar, deixa eu ver o que está errado aqui, depois eu arrumo isso aqui, eu vou criar uma nova flag para o meu tipo checkers chamado F, tá, de falha, né, ou seja, não existe nada aqui. Então, eu acrescento um F, ponho na documentação, né, ou inexistente, F, que vai sinalizar que aquilo é algo que não é uma casa vazia, tá, e eu não posso colocar nada lá. Então, pronto, então está resolvido. Isso aqui evita que eu tenha que encapsular isso aqui dentro de um maybe, né, deixa eu só ver o que está errado aqui. Linha coordenada, ah, sim, aqui eu tenho que colocar o pounds, né, pounds, B', pronto. Funcionou. Então, agora tem a função vizinhança que pega uma vizinhança 3x3, né, do meu foco atual. Legal. Vamos criar mais uma função auxiliar e retorna para o começo do meu tabuleiro. Então, vamos chamar ela de para começo. Que eu poderia definir como, através da função para, né, na verdade, eu não vou definir como a função para, porque eu não quero que ele torne um maybe, né. Vamos colocar um board A, board A. Então, para começo, eu tenho um board com uma coordenada que não importa e um tabuleiro B, e eu vou passar ela para a coordenada 1,1, que é o primeiro elemento do meu tabuleiro. Né, pronto. ponto. Então, vamos lá. Agora, vamos criar uma função chamada movimentos. Que ela vai fazer o seguinte, e aqui vai exigir que a gente faça uma certa alteração na nossa função possível mover. Então, a função movimentos, ela vai fazer o seguinte, pega a peça que eu quero ver o movimento possível, se é branco ou é preta, pega um tabuleiro e me retorna um board de movimento. O que é o movimento? O movimento vai ter que ser definido como uma lista de movimentos que eu tenho que aplicar no tabuleiro, para fazer o movimento. Por quê? Porque fazer um movimento num tabuleiro, numa array, não é simplesmente alterar um valor, né? Então, considere esse padrão aqui, né? Que movimento que eu tenho que fazer para aplicar esse movimento que é possível? Eu tenho que transformar essa coordenada aqui, que está o P, em vazio e essa coordenada que está o V em P, de peça preta, né? Ou seja, a peça saiu daqui e veio para cá. Então, tem que alterar dois valores. Então, o movimento do jogo de damas, ele é definido por uma lista de movimentos, uma lista de coordenadas e valores que definem como que eu faço um movimento, tá? Então, vamos criar esse tipo de movimento? Vamos voltar lá para cima e vamos criar como um type mesmo só para simplificar. Então, vamos aqui. Type movimento é uma lista de uma dupla que vai ter uma coordenada e um valor de peça, né? E a coordenada simplesmente uma dupla int, int. Pronto. Então, aqui eu tenho o meu tipo coordenada, o meu tipo movimento e agora eu posso criar essa função movimentos que vai fazer, espera só um pouquinho, que vai aplicar uma lista de movimentos no meu no meu tabuleiro, né? Então, olha, eu tenho uma peça que eu vou aplicar movimento, eu tenho um tabuleiro e eu vou gerar quais são os movimentos possíveis para cada elemento do meu tabuleiro. Então, basicamente o que eu quero fazer é isso aqui, movimento, peça é igual aplica possível mover peça a vizinhança o meu tabuleiro. Vamos dar uma olhada nisso aqui, tá? Só deixa eu colocar um pódio aqui para ficar claro depois o último. Vamos dar uma olhada nisso aqui, o que eu estou querendo fazer? Olha, eu tenho um tabuleiro, né? Eu vou aplicar, né, para cada elemento, eu quero aplicar para cada elemento do meu tabuleiro a minha função vizinhança, que me retorna aquela vizinhança 3x3 em cada um dos focos do meu tabuleiro. então, a minha função aplica, vai ser uma função que vai fazer para o foco 1 aplica essas funções aqui, para o foco 1 2 aplica essa função, para o foco 1 3 aplica essa função. Então, para cada foco do meu tabuleiro, eu vou aplicar a função vizinhança, tá? E eu vou verificar se é possível mover ou não, né? Por hora, vamos, só para simplificar aqui, não tem necessidade de colocar como o tipo movimento, vamos colocar como vou, tá? Então, imagina que tem uma função aplica que aplica essa função em cada um dos focos, ou seja, para cada foco eu vou aplicar vizinhança e depois aplicar a função possível mover peça, né? Para me retornar verdadeiro ou falso para dizer se naquele, naquela posição tem uma possibilidade de mover. E agora, eu vou criar essa função aplica. Então, a função aplica cada uma função que torna um valor de um tipo B em um foco do tabuleiro aplica em todos os focos possíveis, tá? Então, o meu aplica vai ter vai ter a seguinte assinatura, olha só, vizinhança, qual que é a assinatura de vizinhança? Vamos lá para cima. Ele recebe um board checkers, né? Então, vamos lá. aplica, então, vai receber uma função que recebe um board de A e retorna um tipo B, porque o possível mover vai me retornar um boleano, né? Aqui eu já estou tentando abstrair um pouquinho mais a utilidade da minha função, vai ser específico para board de checkers e boleano. ele recebe uma função que pega um board de A e retorna um valor B e isso faz isso, né? Pega um board de checker e retorna um boleano, tá? Pega um board de A e retorna um board de B, né? Então, ou seja, eu vou aplicar essa função para cada um dos focos, substituindo o elemento daquela array, naquela posição, por esse elemento B. Então, vamos criar essa função aqui, aplica B board IxB que é igual. Vou usar a construção let in que fica um pouquinho mais simples. Vamos primeiro pegar o limite, né? Limites que é o bound de B que é onde eu posso caminhar IxS que vai ser uma lista de índices, tá? Ou seja, quais são os índices que eu posso, que eu tenho dentro da minha array? Quais índices eu posso caminhar? Então, IxS é uma lista de índices. Então, G de I. O G de I, ele vai pegar um índice I, ele vai pegar um índice e vai criar a seguinte tupla, I, F de board e B. O que que isso faz para mim? Vamos ver com calma isso aqui, isso aqui é um pouquinho complicado. Olha só, dado um índice I qualquer, eu vou criar um board, um tipo board, com foco nessa coordenada I e o meu tabuleiro B, que é minha array, e eu aplico a função F. A função F pega um board com um certo foco e retorna um B. No caso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a vizinhança em torno do foco I, passar para a função possível mover e retornar verdadeiro ou falso. Vai fazer isso. E eu vou colocar também esse índice I. a gente vai ver por que daqui a pouquinho. Então, GDI vai aplicar minha função e me devolver a função junto com o meu índice. Agora, eu vou criar um novo tabuleiro, que é array limites. A função array pega o limite do meu array, coordenada 1 a 8 8 e eu vou aplicar, vou fazer um map G na minha lista de índices. O que isso vai me gerar? O map pega a função G e aplica em cada elemento da lista I, X, S. A lista I, X, S são coordenadas, que vai passar aqui a função G para uma coordenada, vai gerar uma tupla em coordenada e boleano, então, no final disso aqui vai ser uma lista de coordenadas boleanos. Então, a função array vai pegar essa lista de coordenadas boleanos e criar uma array nova. Só que agora essa array não vai ser mais a array de checkers, vai ser uma array de boleanos. E aí, finalmente, eu retorno o meu novo board, né, com esse foco inicial I, X, e o B'. Tá? Então, pronto, eu transformei o meu tabuleiro, tá? Pra, aplicando essa função aqui, possível mover peça vizinhança em cada elemento dele. Aqui ele tá dando a sugestão do seguinte, como eu tenho o board como último argumento e também no final dessa linha, eu posso eliminar isso daqui. Eu posso falar, olha, é isso aqui, né? Uma aplicação parcial. Pronto, vamos testar isso aqui só pra ver o que acontece? Então, eu tenho aqui o print initial board e eu vou criar um print de movimentos da peça branca no meu initial board. E vamos ver o que ele vai retornar pra mim. Retorna uma matriz, né, de boleanos. Falso, 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 e aqui eventualmente tem um verdadeiro, né, que é, por exemplo, essa parte aqui desse foco, né, que é, eu posso pegar essa pecinha aqui e trazer pra cá, tá? Então, veja, agora tem uma função que consegue aplicar uma certa função em cada foco do meu tabuleiro. Por curiosidade, o Emílio é contra que eu falasse isso pra não mexer com a cabeça de vocês, mas por curiosidade, essa função aplica que a gente definiu aqui e a função valor que a gente definiu aqui, recupera um valor do foco, elas formam uma classe chamada comônades. Então, veja, vocês nem aprenderam ainda o conceito de mônades, que vai ser daqui a duas ou três semanas, que é o, afinal, vocês vieram fazer esse curso pra isso, pra aprender o que é mônades, né? E vocês já acabaram de implementar o mônades, que é o complementar ao mônades, mas isso a gente vai voltar a discutir lá pro final do curso, tá? Então, é só um parênteses pra vocês perceberem que, olha, o conceito de functores mônades com mônades não é assustador, a gente acaba implementando isso naturalmente, eles simplesmente generalizaram esse conceito pra ser aplicável em mais contextos. Mas, ok, vamos continuar aqui com a nossa funçãozinha, a gente tem a função aplica, né? E agora, eu queria fazer uma função que faz um movimento, né? Eu quero criar um movimento, então, vamos fazer o seguinte aqui, deixa eu apagar essa linha aqui pra não poluir, vou criar uma função move, aplica um movimento, move, recebe a peça que vai, de quem é a vez, se é a peça preta ou a peça branca, recebe um borde de checkers e retorna um borde de checkers, né? Então, eu quero fazer um movimento. Move pp vai ser o seguinte, vou colocar aqui, igual, aqui vamos usar o nosso record type, tá? Pra fazer a atualização, então, qual é o conceito aqui? Aqui, eu tenho o meu borde e eu vou atualizar, tá? o tabuleiro que tá ali dentro, a minha rei que tá ali dentro, por um novo tabuleiro, né? Por um novo tabuleiro que vai vir, que vai vir, vou colocar aqui, borde de imóveis, que vai vindo uma aplicação que eu vou colocar aqui ainda, tá? que é simplesmente o, esse barra barra na verdade já existe, tá? Deixa eu fazer rapidinho aqui pra vocês verem. Import data rei, vamos ver aqui o barra barra. O barra barra, ele faz o seguinte, olha, dado que eu tenho uma rei e uma lista de coordenadas e elementos, ele atualiza essa rei. Então, se eu tiver, por exemplo, um móveis, né? Vamos criar um móveis fictício aqui. Se eu defini móveis como, por exemplo, um, um, v, dois, dois, b, ele vai atualizar minha rei, tá? vai atualizar minha rei, alterando o elemento 1 para v e o elemento 2,2 para b, e o resto permanece igual, tá? Então, veja o que eu tô fazendo aqui, olha, o meu campo borde vai ser a minha rei atual, que é borde de p, atualizado por uma lista de movimentos, tá? Então, é isso que eu tô fazendo com o Move aqui. Legal. Mas, quem que é a minha lista de movimentos? Isso é importante. De onde que vem essa lista de movimentos? Essa lista de movimentos vai ter que vir de uma função, né, chamada movimentos, que vai escolher para mim. Então, eu gostaria de ter algo desse tipo aqui. E, quando a gente vai programar em RASC, a gente geralmente escreve primeiro o que a gente gostaria de ter, que seria isso, algo como escolha movimentos pp. Ou seja, eu queria ter uma função chamada movimentos, que gera todos os movimentos possíveis no meu tabuleiro, e uma função escolha que vai escolher um desses movimentos para mim, tá? então, fingindo que existe isso, essa função já faz o que eu gostaria, faz o movimento, né? Então, vamos criar aqui uma função movimentos, que vai gerar todos os movimentos que eu tenho para determinada peça, né? Então, uma função que pega uma peça, pega um tabuleiro p, e vai me gerar todos os movimentos, que na verdade a gente já tem, né? Eu estou implementando à toa, já tem aqui movimentos, né? Estou ficando louco já. Então, a gente já tem movimentos aqui que já vai pegar, só que veja, o movimento não está pegando, na verdade, um tabuleiro de movimentos, ele está pegando um tabuleiro de booleanos, é isso que ele está devolvendo para mim. Então, agora a gente tem que mudar essa função, né? Daqui, para me retornar um borde de movimento, aquela estrutura que a gente definiu, e vamos alterar o possível mover para me retornar um movimento, né? E aqui, a gente vai fazer o seguinte, o movimento, na verdade, não vai ser uma coordenada absoluta, vai ser uma coordenada relativa. Aqui, então, o que eu vou fazer? Vamos colocar o seguinte, olha, se eu tenho essa situação, eu posso mover, né? O que eu posso mover? Como eu posso mover? Se eu fizer a coordenada menos um, menos um, em relação ao meu foco, meu foco é esse V aqui. Se eu andar menos um, menos um, isso aqui tem que mudar para o valor V. E o zero, zero, que é o foco atual, tem que se tornar V, né? O V da peça branca. E eu repito aqui a mesma coisa, né? Então, vamos lá. Aqui vai ser um, um, vira V, e zero, zero, não, não é zero, zero, é zero, zero, que é o foco atual, vira V. aqui vai ser o oposto do anterior, né? Então, eu tenho, vamos ver, um, um. Ah, peraí, desculpa, aqui é menos um, menos um, né? Menos um, a uma, não, menos um, mais um. Eu ando um para cima e um para a direita. aqui sim, é um, um, V, zero, zero, P. Então, veja que aqui eu estou criando uma lista para falar como que eu faço esse movimento, né? Como que eu faço esse movimento? Aqui é um, menos um, não, um, menos um, vira V, e zero, zero, vira P. Então, como eu faço o movimento? E se não é possível fazer o movimento, é uma lista vazia, né? É simplesmente isso. Então, agora, o meu possível mover, para me retornar, um tabuleiro, em que cada elemento da array é uma lista contendo quais são os movimentos que eu quero fazer, né? Agora, eu posso fazer a função escolha, a função escolha, né? Então, só falta a função escolha aqui. A função escolha, vai escolher um movimento de um borde movimento. Então, ele vai fazer o seguinte, vamos lá, escolha, ele vai pegar um borde movimento, e vai me retornar um movimento. vamos ver, escolha, pega um borde B, e eu vou fazer o seguinte, é, eu vou pegar esse borde B, né, que está um certo foco ali, e eu vou pegar o valor dele, que é justamente o movimento que eu tenho naquele, naquele ponto atual do foco, tá? Então, vai ser uma coisa assim, peraí, eu vou criar o E, antes do guard, só para ele não reclamar, deixa eu criar um guard genérico, pode eu voar, assim, alguma coisa, então, eu vou fazer o seguinte, o movimento é simplesmente o foco do meu cabuleu atual, tá? Eu vou colocar um adiciona XY, o que é esse adiciona aqui? O adiciona, ele vai pegar uma dupla XY, que é uma certa coordenada, tá? E uma dupla, com uma coordenada em J, e um valor P. O que que isso vai fazer? Eu vou pegar a minha coordenada do foco atual, que é o XY, né, e vou adicionar com essa coordenada relativa, que veio do meu tipo movimento. Então, eu vou fazer isso aqui, vou transformar isso aqui, eu gostaria de fazer isso, pelo menos, né, eu vou pegar o meu XY, somar com o meu IJ, e criar a dupla, com a coordenada em valores absoluto, e o valor da minha peça. É porque, o que me retorna, aquele, é possível mover, me retorna, um, menos um, 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 né, que é, quanto que eu tenho que mover em relação ao meu foco atual? Quanto que eu tenho que somar na minha coordenada atual? E é isso que eu vou fazer aqui. Só que eu não posso fazer esse mais em tuplas, né? Então, eu vou criar também um operador de mais para tuplas. Vai fazer isso aqui, ó. Bom. Né? Então, agora eu tenho como criar, como somar duas coordenadas. Feito isso, tá? Eu vou ter que fazer o seguinte. Primeiro passo. Eu tenho que verificar se o meu movimento, vamos ver aqui, ó. Se meu foco atual não é uma lista vazia, movimento é o foco atual do meu tabuleiro. O foco atual do meu tabuleiro é uma lista com os movimentos. Se essa lista for vazia, quer dizer o quê? Nesse foco específico, eu não posso fazer um movimento. Né? Então, eu não tenho como fazer. O que eu faço nessa situação? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou aplicar o MEP. Desculpa. Na verdade, o que eu estou falando é o seguinte. NOT NO, né? Não é vazio. Se não é vazio, é. Eu tenho, eu estou no foco atual que eu posso aplicar o movimento. Né? Então, eu vou fazer MEP. Adiciona a coordenada atual do meu tabuleiro, né? Para cada, para cada um dos movimentos da lista. ou seja, no final das contas, eu vou retornar uma lista contendo as coordenadas que eu tenho que alterar do meu tabuleiro em valor absoluto com o valor que eu tenho que alterar, que é esse P aqui. Né? Que é justamente o que eu precisava aqui, né? Para poder usar esse operador barra a barra, eu tenho que ter essa lista com as coordenadas absolutas e os valores novos que eu vou atualizar. Então, é isso que ele vai fazer aqui. Se, peraí, que eu me pergunto de que eu estou aqui. Ah, estou aqui. Então, se a minha lista de movimentos não for vazia, eu vou aplicar esse Adiciona, o primeiro argumento é a minha coordenada do foco atual e o segundo argumento vai ser cada um dos valores da minha lista de movimentos. Tá? Então, o que eu estou falando aqui é o seguinte, se no meu primeiro foco eu encontrei um movimento possível, eu escolho esse movimento para ser feito. Caso contrário, né, eu tenho que, ou seja, caso contrário é, esse foco atual não tem um movimento válido. Então, eu tenho que ir para o próximo elemento de B. Tá? E o próximo elemento de B eu posso receber como argumento, como retorno, o nada, lembra, o próximo de B ele vai tentar andar para a próxima casa e vai me retornar talvez alguma coisa. Se ele retorna nada, quer dizer que eu cheguei no final da linha e significa que não tem nenhum movimento válido que eu posso fazer. Nesse caso, eu retorno uma lista vazia, né, por quê? Porque eu não tenho o movimento que eu quero fazer, né, é que aqui tem um underline extra, esse underline aqui. depois eu vejo esse underline. E a outra possibilidade, né, é que eu tenho um foco do tabuleiro novo, né, eu fui para o próximo foco e aí eu chamo recursivamente a minha função escolha, né, que essa função escolha vai fazer justamente isso para mim. Vai fazer a próxima escolha. então veja que aqui é uma função recursiva que eu vou fazer no seguinte, olha, eu estou no foco potencialmente no foco 1, tem possibilidade de eu fazer um movimento? Tem, então eu vou fazer esse movimento, se não eu passo para um 2, tem como fazer? Tem, então faz esse, se não, um 3, e assim por diante. É uma heurística simples que fala, faça o primeiro movimento possível, né, então pronto, então eu tenho a função escolha, eu tenho a função move, que aplica o movimento, né, e agora eu posso testar fazendo o movimento da peça branca no meu initial board. Então vamos para cá e ver o que acontece quando eu toco isso aqui. Hum, peraí, está faltando alguma coisinha na linha 121. Faltou o quê? algum parênteses a mais aqui, né, a menos na verdade. Pronto. Mais tem aqui, linha 156, é bom viver no mundo que o compilador fala todos os seus bugs, né? Pronto, está aí. Está aqui tem o tabuleiro inicial e aqui o tabuleiro em que essa peça aqui foi movida para cá, né? Olha que legal, então a gente já tem como fazer o movimento do jogo de damas. E eu posso fazer isso repetida vezes, né? Então eu posso fazer o seguinte, olha, vamos criar uma função chamada alterna vez, que vai alternar entre a peça branca e a peça preta. Aqui esse amarelinho que ele está falando é que esse case pode ser substituído por uma função chamada função maybe, mas eu não vou usar essa função aqui para... Eu posso usar, vai. Eu vou ter que criar um import extra, mas está bom. Então é aquele case que se transforma nisso aqui, maybe, o caso nothing é uma lista vazia, e o caso just é a chamada de escolha em cima do próximo de B. Para isso funcionar eu tenho que colocar um importe aqui, data maybe. Pronto. Aqui. Então agora vamos continuar aqui, a gente está quase chegando no final, há tempo de também testar a parte de documentação. Eu vou criar essa função aqui, alterna vez. alterna a jogada entre os jogadores. Então, alterna vez. Pega uma peça, preto ou branco, um tabuleiro, e retorna uma lista de tabuleiros, uma lista infinita. vocês vão ver que é interessante aqui. Esse alterna vez, ele vai pegar uma peça e um tabuleiro, vai me gerar um novo tabuleiro B' e vai alternar a vez com uma nova peça e um novo tabuleiro. Onde? Então, vamos ver aqui. Quem que é B' B' simplesmente é 9P' A gente já tem a nossa função que faz um movimento, aplica o movimento. E o P' vai ser o seguinte, se P' igual a branco, então, preto, se não, branco. Ou seja, se é preto vira branco, se é branco vira preto. E aqui a gente vai girar, veja que essa função não tem uma condição de parada. Geralmente, a função recursiva a gente fala pessoal, lembre-se, vocês têm que colocar uma função de parada, senão vai rodar, vai executar infinitamente. Só que aqui a gente não quer ter a condição de parada, por quê? Eu quero criar uma função infinita que vai jogando automaticamente até onde eu quiser, né? Eu quero decidir onde eu quero depois. E eu vou decidir aqui. Então, aqui o que eu vou fazer? Vamos lá. Deixa eu tirar essa linha daqui. Eu vou imprimir cada tabuleiro, tá? até os dez primeiros tabuleiros, por exemplo. A gente pode fazer isso aqui. Alterna vez, começando, a gente pode começar com branco ou com preto, a gente escolhe aqui, initial board. Então, veja, o que a gente faz aqui? O alterna vez, initial board, vai jogar o jogo automaticamente A de infinito, né? Não vai parar de jogar. Mesmo quando não tem mais o que fazer, ele vai simplesmente tornar o mesmo tabuleiro. Mas eu quero pegar as três primeiras jogadas para ver o que acontece, né? Então, se a gente rodar aqui, a gente vai ter aqui tabuleiro inicial, primeira jogada, segunda jogada que foi uma peça preta que moveu, né? Aqui. Aí, a terceira jogada, alguma outra peça branca foi movida e assim por diante. Se ele não tem mais o que fazer, ele simplesmente vai ficar repetindo o mesmo tabuleiro sempre, né? Então, legal, eu consigo gerar uma, um jogo que vai ficar jogando infinitamente. Mas, claro que eu não quero jogar infinitamente. Eu quero, em certo momento, terminar, né? E aí, eu posso criar uma função chamada, por exemplo, terminou, que vai fazer o seguinte, ele fica se o jogo acabou. E o terminou, pegam um tabuleiro e retornam boleando para indicar que terminou ou não, né? E o terminou simplesmente vai ser o seguinte, tem um tabuleiro B, ele vai falar a contagem de peças pretas nesse tabuleiro é igual a zero ou a contagem de peças brancas nesse tabuleiro é igual a zero, se um dos dois não tem mais peça, o jogo terminou, né? Então, só para criar uma função bem simples, né? Para testar, claro que isso não vai acontecer porque a gente não está fazendo ataque, né? A gente não está girando ataque. Eu até posso colocar aqui o ataque rapidinho, mas eu quero ver se vai dar tempo com o tempo que a gente tem, 15 minutos, né? E temos que criar uma função que conta a quantidade de certa peça. Então, vamos colocar aqui, conta, recebe o tipo de peça que eu quero contar, um tabuleiro retorna um int. conta PD vai ser, olha só, o que eu quero fazer aqui? Eu quero pegar meu tabuleiro, esse tabuleiro, eu quero pegar somente os elementos, esses elementos, eu quero filtrar aqueles que são iguais à peça que eu estou olhando, né? E aqui eu já vou deixar alinhado bonitinho para facilitar a leitura. e desses carinhas aqui, disso que sobrou, eu quero pegar o comprimento. Então, veja, como é que eu conto as peças do meu tabuleiro? É o tamanho da lista contendo apenas a peça PE da minha lista de elementos do meu tabuleiro, da minha rei represtando tabuleiro, né? Isso nunca vai acontecer porque eu não estou atacando, mas idealmente eu poderia fazer algo assim, olha, pegue enquanto não terminou, né? Então, simplesmente eu vou falar, jogue até que termine. Enquanto não terminou, eu vou querer ver todos os passos que aconteceram. Então, veja como a forma que a gente construiu o nosso programa ficou bem expressivo, né? Como que eu defino o meu jogo? E, eventualmente, que eu queira, sei lá, bom, eu quero criar uma heurística mais inteligente para jogar. Eu tenho só que mudar essa função de escolha. Contanto que minha função de escolha pega um tabuleiro de movimento e me retorna o movimento, ele vai funcionar. Isso vai ser a garantia que qualquer função que eu crie aqui não vai causar punks, né? Pode tornar um jogador mais inteligente ou mais burro, mas bugs não vai acontecer porque está restrito a essa assinatura aqui, tá? Eu posso criar também o possível atacar? Posso, né? Também é bem simples, eu vou criar aqui, eu vou, na verdade, copiar só a definição. Deixa eu pegar aqui, peraí. Vou ser, é muito parecido com como é possível mover, né? Olha só, a única diferença é que os padrões são diferentes, agora eu tenho esse padrão aqui, peça branca, peça preta e uma casa vazia, então posso pular essa peça branca por cima da peça preta e vem pra cá. E agora a minha lista de atualizações da rei também muda, né? Vai mudar pra eu, duas casas vão se tornar vazias e uma vai se tornar branca. E a mesma coisa para os outros aqui. Tendo o possível atacar, eu posso também criar a função ataques, né? Então, eu posso criar a função ataques com a mesma assinatura da função movimento. E a função ataque vai ser definida como aplica, possível atacar, peça, contra o vizinho. vizinhança. Então, veja, olha, com a nossa definição de aplica, de vizinhança e de possível atacar e mover que tem a mesma assinatura, eu não tenho que fazer nenhum esforço extra para definir uma forma de criar a lista de ataques possíveis, né? Então, veja que ao introduzir um novo tipo de movimento, eu não tive quase trabalho nenhum para ficar pensando assim, poxa, peraí, eu tenho que pensar novamente a lógica do meu algoritmo. A lógica é a mesma, né? Eu só criei coisas diferentes, regras diferentes. E, finalmente, eu tenho que fazer uma mudança que não move, né? Porque o move só está pensando nos movimentos normais, eu tenho que pensar agora nos ataques. Então, vamos criar um ataque, que vai ser escolha de ataques pd, né? Aqui tem um colchete aqui, coloquei assim aqui, pronto. Então, agora eu também tenho a minha lista de ataques. E agora, aqui, eu tenho que fazer uma escolha, né? A minha escolha vai ser o seguinte, eu vou falar o seguinte, se se o ataque for nulo, eu vou fazer um movimento. Então, se eu não tenho opção de ataque, eu faço um movimento normal, eu movo uma peça. Agora, se eu tenho opção de ataque, eu vou dar preferência para atacar. Então, borde B, ataques, pronto. Então, aqui, a minha heurística é o seguinte, se eu posso comer uma peça, eu como essa peça. se eu não posso comer essa peça, eu faço o movimento possível, né? Vamos ver se eu tenho que alterar mais nada? Não, acho que eu não tenho que alterar mais nada. Olha que fantástico. Eu tenho, aqui, se eu executar, se compilar, tá certo, né? Ele vai continuar movendo infinitamente, porque eu chego nessa situação, olha só, que eu tenho uma única peça preta e tenho várias peças brancas ainda, né? Ou seja, ele conseguiu essa heurística, favoreceu o jogador inicial, que era o branco. Se eu alterar aqui, sei lá, colocar para começar da peça preta, vou mudar aqui. Provavelmente, ele vai inverter isso aqui, né? E, claro, aqui está faltando, olha que interessante, o movimento ficou diferente. Mas vai ficar faltando aqui, se, portanto, como você atingiu aquele topo do tabuleiro, então, a peça é promovida e tem liberdade de movimentos, isso eu não implementei na lógica, mas é fácil a gente implementar essa lógica dado esse código que está aqui prontinho, tá? Legal. Então, alguma dúvida em relação ao jogo de damas, à implementação? veja que é uma implementação simples, né? Tem vários detalhes que, claro, vocês só vão entender com cuidado quando olharem com calma o código que eu vou fornecer para vocês, né? Mas o código em si é extremamente limpo, muito descritivo, né? E a performance dele é comparável com o que vocês fariam em Python, em C, C++, em Java, tá? Não perde nada em performance. E vocês podem expandir, estender esse código de forma muito simples, muito fácil, né? Agora, só para uma coisinha final, né? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente gera documentação uma vez que a gente tem esse código aqui, deixa eu só pegar aqui o comando certo, esse código bem comentado, tá? Então, deixa eu ver aqui. Então, o comando é, depois eu vou passar o comando para vocês, o comando é stack, exec, traço-traço-traço, adoc, o adoc, talvez eu tenha que instalar o adoc, não sei se tem nessa máquina aqui. O adoc é um gerador de documentação a partir do código fonte, tá? Aí você tem aqui hyperlinkage, source, od, igual adocs, é onde vai ficar o diretório da documentação, quick jump. Então, aqui você fala onde estão os códigos que você quer gerar documentação, e aqui é só opções para deixar documentação com links, o diretório que ele vai guardar o documento, e a funcionalidade quick jump que eu vou mostrar para vocês. Executando isso, ele geralmente dá uns warnings de coisas que ele não tem como saber porque está fora do seu projeto, né, que é, por exemplo, bibliotecas externas, ele fala o que você esqueceu de documentar, se você esqueceu alguma coisa, e no final ele vai gerar uma documentação que eu vou compartilhar aqui a tela para vocês. deixa eu colocar aqui para a apresentação, janela, então veja, já apareceu aqui, não está arregando, pronto, então veja só, ele mostra essa tela aqui, vocês estão vendo a telinha, né, com uma faixinha roxa, dá para ver, ótimo, então ele monta isso aqui, ó, que você tem aqui um link que vai main, aí ele monta, ele mostra todos os comentários que você colocou em forma de documento mesmo, né, documento que você pode, inclusive, clicar aqui em source para ver a implementação, né, ou você pode, por exemplo, tem alguma referência aqui embaixo, olha, initial board, gera um board de checkers, o que é board? Clica aqui, ele vai para o board, além disso, tem esse quick jump aqui, que você pode, ele falhou, faltou alguma coisa para eu fazer, mas se funcionasse, ele apareceria uma caixinha aqui de busca, que você digita o que você quer procurar, e ele coloca o link para você pular diretamente para essa parte da documentação, tá? Então, é isso. Então, aqui a gente aprendeu, a gente... Deixa eu parar aqui a apresentação. Então, na aula de hoje, a gente fez essa construção no jogo de damas para aprender coisas como pattern matchings mais avançados, que é aquele lista de listas, né, aquela sub-lista de visão parcial, a gente aprendeu como fazer os tipos de dados algébricos, de representar uma casa do tabuleiro e um tabuleiro, como um zíper. A gente também criou funções genéricas para percorrer esse tabuleiro, esse zíper, criar, recuperar o foco dele e aplicar uma função que é aplicada em cada um dos focos, né, a gente viu que isso se chama comônades, mas não se preocupe com isso agora, é só um termo, tá? e aprendeu a fazer a documentação, né, então, fica aberto aí para dúvidas que vocês possam ter tem cinco minutinhos, pode ser dúvida tanto daqui da aula de vídeo como da matéria em geral. Pode falar, quem está... Ah, o Rodrigo, fala aí, Rodrigo. Então, mas uma curiosidade porque, na verdade, fiquei bem assustado, eu achei bem difícil de acompanhar. É difícil, por quê? porque eu fiz um código que eu levei mais do que duas horas para implementar em uma explicação de duas horas, então, o tempo que eu levei para explicar não é um tempo suficiente para vocês absorverem, é só uma ideia geral que vocês vão pegar o código depois e ler com calma, tá? Para entender. Mas fala aí. Você fica gravado, é bom que a gente pode ir devagarzinho. Isso. Primeiramente, eu achei muito legal, muito bacana. muito obrigado aí por essas aulas que eu acho que são de um nível bacana, sabe? Então, agradeci. E segundo, eu tinha a ideia de que o trabalho final ele seria algo nesse nível, entendeu? de como você fez em duas horas, isso aí, eu acho que não é, mas, eu não sei. Não, mas é, veja, duas horas, é que nem quando um professor passa uma lista de exercício e fala, ó, essa lista aqui está muito fácil, eu fiz em 15 minutos. O 15 minutos do professor é diferente do tempo de vocês que estão aprendendo, né? O duas horas daqui, veja, eu levei duas horas porque eu já tinha implementado esse programa antes, né? Eu implementei antes da aula, então eu levei, não sei nem quanto eu levei, mas eu posso ter levado até duas, três horas para implementar. Então, eu implementei, documentei, testei, né? Então, eu já vim aqui sabendo como implementar. Para implementar do zero é diferente. Outro fator, eu já tenho experiência com programação em rásco, né? Então, para mim, fazer essas coisas aqui, se torna trivial. Para vocês, não necessariamente. Isso daria um projeto? Daria quase um projeto, né? Se você, além disso, implementasse uma heurística que realmente jogasse direitinho, a regra de promover as peças e fazer os outros movimentos, e fazer essa verificação de que realmente o jogo terminou, né? Ou seja, alguns passos a mais desse código daria um projeto, tá? Então, a tua preocupação é que a gente vai esperar muito mais do que isso? Não, é algo parecido com isso, com alguns detalhezinhos a mais, né? Você poderia criar uma interface gráfica usando o Gloss, que o Emilio ensinou na aula passada, né? Que é justamente exemplo de projetos, inclusive, que foram feitos nos anos anteriores. Então, alguém fez um joguinho simples, que colocou uma interface gráfica no Gloss, e pronto, deu um projeto, tá? Isso é quase um projeto feito, quase um projeto feito. Você só precisa incrementar mais algumas coisinhas nele. Então, a gente não espera algo como, sei lá, um sistema distribuído que funciona em múltiplas máquinas e compete com um Apache Spark. não quer nada extremamente elaborado, que é um projeto de meses, né? Não, é um projeto que, embora nós, professores, faríamos em um dia concentrado aqui, só pensando nisso, é algo que, para vocês, levaria uma semana, duas semanas, né? Até um mês para implementar. E isso falando especificamente, esse jogo de damas, esse jogo de damas, se eu falasse para vocês, ó, eu quero que vocês façam isso. Vocês não levariam uma semana, levariam duas, pelo menos. Até entender, pensar, ajustar. Não ficaria do jeito que eu fiz, porque, novamente, eu tenho experiência para generalizar as coisas, né? Então, em resumo, não se assuste, porque a aula de hoje é muito próxima do que a gente espera como projeto final, tá? O que eu recomendo, isso sim, que vocês já pensem para hoje um tema de projeto, já comecem a implementar. Para hoje, não é literalmente para hoje, né? Mas, o quanto antes vocês pensarem no projeto, melhor vai ser a entrega de vocês, né? Comecem a implementar, comecem a colocar no GitHub e mandem para a gente, abram issues no GitHub no repositório para falar assim, professor, o que você acha desse código aqui? Professor, esse código aqui eu não estou conseguindo fazer funcionar, dá uma dica, vocês podem interagir com a gente a qualquer instante para ter um retorno do projeto de vocês, tá? Então, pensem quanto antes no tema, então, a aula de hoje já serve justamente para vocês terem um baseline do que é interessante fazer com o projeto, do que é possível ou não, tá? O de hoje é extremamente possível com o projeto, porque o projeto ainda tem algumas semanas para serem feitos, né? E comecem a interagir com a gente para ver se o projeto é possível, para ajudar vocês na implementação, tá? Porque, quanto antes vocês começarem, mais tempo a gente vai ter para olhar o código de vocês antes da entrega final e sugerir, né, algumas coisas, falar, olha, isso aqui já tem uma função pronta no Haskell que faz isso de forma mais eficiente, isso aqui é uma classe X, você implementar isso como uma instância da classe X, o teu código fica mais limpo, tá? Então, essas coisas a gente pode ajudar vocês durante a execução do projeto, Agora, basta vocês começarem a fazer o projeto, então, comecem, comecem o projeto o quanto antes, tá bom? Então, te tranquilizei, Rodrigo, em relação ao quanto que a gente vai cobrar do projeto? Sim, tranquilo, ficou bem mais claro. E, novamente, sim, eu não espero que com a aula de duas horas de hoje, vocês olhem esse código e falem assim, putz, entendi tudo. É como o Rodrigo falou também, pega depois a gravação, acompanha com mais calma, olha a minha explicação de um trecho de código, pausa, lê o código, entende, continua a gravação. ou nem precisa da gravação, apenas pega o código e passa um tempo olhando para ele para entender, tá? O ponto é, para você se tornar um programador bom, você tem que olhar esse tipo de código, gastar um tempo com ele para entender e absorver essas ideias, né? Esses truques de generalização, esses padrões de programação e depois botar a mão na massa, né? Uma videoaula é insuficiente para vocês se tornarem bons programadores. Bons programadores é, eu tenho uma aula para saber uma ideia, uma noção e pratico. Prática vai levar vocês à perfeição, tá? E é isso que a gente quer de vocês mesmos, que vocês pratiquem bastante, tirem, aproveitem, tirem dúvidas da gente e no final do curso se tornem programadores em rásquio tão bom quanto a gente, tá? e sei lá, talvez até arrume um emprego na área, né? Não necessariamente em rásquio, mas a linguagem funcional tá bombando por aí, né? Nas ofertas de emprego. E você saber falar, colocar no currículo eu sei rásquio é um diferencial grande, né? Porque eles vão saber que se você sabe programa em rásquio e linguagem funcional para vocês é fichinha. Então, já é um grande peso no currículo. E tem também empregos na área de rásquio, inclusive, empregos bons em empresas estrangeiras, que é trabalho remoto. Vocês podem até fazer um freelance aí, né? Eventualmente, olha, vou pegar um projetinho aí de uma empresa de fora, ganha em dólar, em euro, olha que maravilha, né? Vocês ficam milionários, mais ricos que a gente professor, poxa. Então, é interessante que vocês se entendem em aprender essa linguagem, tá? E, eventualmente, se vocês gostarem da linguagem, vocês podem procurar eu e o Emílio para orientação de PGC, e vocês já devem estar na época, né, de pensar nisso. Eu assumo, porque acho que paradigmas é um dos últimos, né, anos de, da computação. Mas, enfim, mais alguma dúvida, pessoal? Professor, é uma dúvida, talvez bem simples, mas como você coloca o emoji, o caractere Unicode, Arnaldo? Bom, você pode tanto procurar no site de emoji, então, deixa eu pegar aqui um, por exemplo, se você procurar no Google, tem esse site aqui que eu vou colocar no chatzinho, que é o unicode.org. Deixa eu pegar aqui. Então, você pode entrar nesse site, escolher o emoji que você quer, copiar e colar no teu código, tá? Dependendo do terminal que você está usando, no meu caso, eu estou usando o terminal chamado Kit, que você pode apertar Ctrl, Shift, U, e ele vai abrir uma lista de emojis para você escolher, tá? E no VI, no VI, tem, peraí, deixa eu lembrar como é que era no VI, tem também uma tecla, deixa eu achar aqui, eu acho que era dois pontos, search unicode, mas tem uma tecla, depois eu vou lembrar, né? O Eric e o Rodrigo também colocaram um vídeo que tem mostrando essa parte do unicode, mas no VI também tem, só que não é tão legal quanto esse do kit, que nesse terminal kit você consegue, tem uma listinha que você digita o nome do unicode e ele aparece para você. No VI, você tem que colocar o número do unicode, né? Então, o mais fácil é você copiar desse site que eu coloquei, ou instalar esse terminal kit e coloca .shiftu, que aparece a listinha, tá? Tá bom, obrigada. Mais alguma pergunta, pessoal? Deixa eu ver, o Will Kimura, sobre o projeto, teria problema enviar por DM ou discord alguma ideia de projeto para ter um feedback? Problema nenhum, pelo contrário. Pessoal, se estão com dúvidas do tema, pode mandar mensagem privada para a gente no Discord para discutir temas, para falar, olha, o que acha disso? Eu tenho essas três ideias, eu não tenho ideia nenhuma, tá? A gente está aqui para isso mesmo, para guiar vocês para um projeto que depois, no final do curso, vocês coloquem como público no GitHub de vocês com orgulho para mostrar como portfólio, né? Falar, olha, isso aqui é um projetinho que eu fiz em RASC, eu vejo que legal que ficou. Então, falem com a gente no Discord, seja por mensagem privada, seja no canal, seja canal de bate-papo, a gente até eventualmente marca a conversa para discutir as ideias, né? Mas não deixem de falar com a gente, falem sim para discutir ideia de projeto, tá bom? Isso aí, mais alguma pergunta, comentário, pessoal? Mais ninguém? é uma coisa nada a ver com a aula, eu queria saber, da mesma forma que vocês explicam o RASC, vocês têm alguma matéria ou algum site que vocês poderiam explicar, sei lá, Python, vocês falam dessa linguagem também? Não, a gente, porque o nosso grupo de pesquisa é específico para RASC, a gente pesquisa coisas relacionadas à programação funcional, então, o mais profissional de parte que você vai ter talvez seja quando a gente oferecer PI no modo semiferencial, a gente vai ter um vídeo também. não vai ser tão com tanto conteúdo quanto esse curso, porque como é para PI, então, a gente não vai poder avançar muito bem, né? Mas eu posso depois ver se tem algum material por aí que possa ser interessante para... É, eu estava procurando, porque assim, eu estava procurando um material bom e eu nunca acho as coisas que a gente estuda no curso de computação para Python vai ser muito superficial, entendeu? Então, por exemplo, aquela lista do Python que você comentou aí agora que é um array, eu sempre vi aquilo lá como uma lista ligada, só que eu falei dele deve ter uma ponteira para cabeça e para cauda, porque eu percebi que era o admin para inserir no final no começo, mas você falou que é um array agora, eu me perdi inteiro, porque a gente tem vários tipos de dados nesse array. Pera, o que eu falei que é array é o tipo array que eu usei hoje na aula de hoje, que é similar a um array em C, tá? Uma lista em Python, ele também tem acesso ao de 1, mas ele tem uma implementação um pouco diferente, não é uma lista ligada exatamente, tá? É uma lista com realocação dinâmica de memória. Então, ele é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado em C, por exemplo. Eu queria um curso, alguma referência que falasse dessas coisas, entendeu? Exatamente. Isso já é mais difícil, mas eu até posso ver depois sem conta, mas de qualquer jeito, cara, depois que você aprendeu o Haskell, para que você vai voltar para o Python mesmo? Olha, essa é a melhor linguagem de programação que eu já programei, essa é real. Olha, veja só, os meus projetos mesmo, eu comecei a passar todos de Python para o Haskell. Eu ganhei em redução de linha de código, eu ganhei em desempenho computacional, eles ficaram mais rápidos, eu também ganhei com paralelismo automático, que vocês vão aprender mais para frente, o Emílio vai ensinar para vocês. Paralelismo realmente automático, você coloca uma linha assim, eu falo, processo isso aí em paralelo, o cara se via, ele faz, tá? Tem alguns, lógico, não é tão perfeito quanto faço parecer, mas são detalhes que você acostuma e fica muito simples, tá? O único problema do Haskell realmente é a barreira inicial, que vocês vão transpor até o final desse curso. Mas depois disso, se você pegar pé firme para eu vou começar a implementar as coisas em Haskell, quase tudo que eu implemento é muito mais simples em Haskell do que em Python, com várias vantagens, tá? Vai chegar o final do ano, vocês já viram falar daquele Advent of Code, acho que eu comentei lá no comecinho do curso, né? Que é um desafio de programação que tem lá 15 dias de desafios, né? Que é para você aproveitar e aprender a programar bem alguma linguagem. Eu vou me comprometer, se não aparecer nenhuma tarefa administrativa aqui na faculdade, eu vou me comprometer a fazer os desafios com vocês quando começar. então, de 1º de dezembro a 15 de dezembro, eu vou, já tem até uma salinha criada ali no servidor para isso. Eu vou postar a minha solução do desafio com explicações. E desafio vocês também a tentarem a fazer, tá? E é um exercício bem interessante para você aprender e pegar o jeito da linguagem. Inclusive, ano passado, tiveram algumas soluções que foram simplesmente lindas, geraram códigos maravilhosos para solucionar. Por exemplo, vocês aprenderam na semana anterior fazer co-recursão para definir o par e ímpar, né? E aí vocês perguntam, pô, mas que bobagem fazer co-recursão, né? E teve um desafio no ano passado que foi justamente algo parecido. Imagina que você tem um sistema de motores que tem uma codependência. O motor A passa energia para o B, que passa energia para o C, que passa energia para o D, que passa energia para o A. E você tem uma condição inicial de energia que você coloca em um dos motores, mas você não sabe qual deles que você vai colocar. É arbitrário. E você tem que criar um sistema que vai executar essa atualização dos motores, tá? De forma a levar em conta essas dependências. Em Python ficou um código horrível. Em Haskell, já que a codependência você pode criar com a dependência e falar Haskell, se vira para gerar isso para mim, o código ficou extremamente simples, limpo, né? Então, tem situações que o código em Haskell você vê uma vantagem enorme para definir funções bem declarativas, né? Claro que eu não espero que no final do curso vocês criem soluções extremamente lindas. Isso vai com o tempo, né? Se olharem para os meus códigos de um ano anterior atrás e hoje vocês vão ver uma diferença enorme, Mas é tudo questão de você gostar de uma linguagem, adotar uma linguagem e começar a aprender essa linguagem e aprender continuamente, né? É isso. Mas, enfim, é só para te convencer a abandonar o Python o quanto antes. Bom, muito bem, pessoal. Então, já até passamos do horário aqui. Agradeço a participação de vocês. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato. Daqui a pouquinho eu vou passar o código para vocês no Discord. E ainda hoje, talvez, o vídeo, a gravação do vídeo no YouTube, tá? E próxima semana, hoje à noite vai ter, então, a aula do noturno com o Emílio, que ele vai falar sobre as distâncias de strings, distâncias de Nevenheim, né? Uma coisa assim. Também, quem puder assistir é uma aula interessante. E vamos, eu vou pensar ainda no que eu vou aprontar com vocês na próxima aula, tá bom? Então, agradeço novamente e até a próxima, pessoal. Falou, gente, um abraço. Um abraço.